Tudo bom, pessoal? Aproveitando o dia aqui amanhã cedo para gravar vários vídeos na sequência, porque aí a gente vai anotando aqui o que a gente tem que gravar e aí depois a gente, quando tem um tempinho, a gente já grava todos eles. Então vamos lá. Eu recebi uma pergunta que eu achei muito interessante e quis trazer aqui para vocês. O agente da imigração, essa pessoa mandou um e-mail para mim falando assim, olha, ela tentou entrar nos Estados Unidos, o agente da imigração impediu a entrada dela, pegou o passaporte dela, riscou o visto, escreveu cancelado em cima do visto, em caneta vermelha e mandou ela de volta para o Brasil. Essa pessoa se sentiu extremamente ofendida e chateada, obviamente, e ela me perguntou, mas o agente tem o direito de pegar o meu passaporte, que é uma propriedade minha, e riscar? Vamos lá, vou explicar isso aí para vocês. Eu sei que muitas pessoas podem imaginar que isso é uma invasão, e muitas pessoas podem imaginar que isso daí é um absurdo, mas na verdade, como é que funciona? O passaporte não é seu, o passaporte é uma propriedade do Estado. O passaporte é brasileiro, ele não é do José, ele é do Brasil. E vocês podem ver, inclusive, aí uma decisão recente do STF, dizendo que o passaporte, na verdade, é um privilégio, não é nem um direito da pessoa, apesar de eu discordar disso, tá? Eu não concordo com isso, mas ele diz que o passaporte é um privilégio da pessoa. Eu enxergo que o passaporte é um direito, porque você, como cidadão de um determinado país, você tem direito a um documento de identificação, e esse documento de identificação, ele pode ser nacional ou internacional, principalmente se você trabalha fora do país, ou se você trabalha para multinacionais, ou se você vai ter uma oportunidade de emprego, pode acontecer do dia para a noite, você pode ser chamado para trabalhar em uma multinacional no Chile, por exemplo, do dia para a noite é a sua oportunidade de emprego, e aí você vai fazer o quê? Você vai entrar com recurso para pedir a emissão do seu passaporte? Então, eu discordo um pouco dessa normativa do... Um pouco não, eu discordo muito dessa normativa, dessa nova decisão aí do STF, assim como eu discordo de diversas outras decisões do STF, mas, enfim, é o que nós temos no Brasil, e as coisas vão funcionar assim por um tempo, até que alguém resolva realmente criar uma tese e mostrar para eles que não, essa decisão não é correta, certo? Mas vamos lá. Partindo do pressuposto, que você tem o seu passaporte na mão, aquele é o seu documento de identificação, e quando você tem o seu documento de identificação, ele é, na minha concepção, inviolável, né? Então, aquele documento é seu e não pode, assim como uma nota, se você rasgar uma nota é crime, né? E se você rasgar um passaporte, que é feito também em papel ou moeda, também deveria ser crime, né? Mas vocês veem que muitas vezes, quando você vai na Polícia Federal, a Polícia Federal corta a pontinha do passaporte, ela não anula o seu visto, mas ela corta o seu passaporte e te dá um passaporte novo, né? Quando você vai renovar, e é assim que as coisas funcionam. Quando o agente de imigração, na verdade, quando o agente consular, ele emite o seu visto, aquele visto é de propriedade dos Estados Unidos. Então, ele não pertence a você, ele é um benefício concedido a você, que pode ser revogado a qualquer momento, pode ser cancelado a qualquer momento. E aquele papel que foi estampado no seu passaporte, ele não pertence a você, ele pertence ao governo americano, e ao departamento de Homeland Security dos Estados Unidos. Então, ele sim, ele pode destruir o seu visto, rasgar o seu visto, o que ele não pode é rasgar o seu passaporte. Isso ele não pode fazer realmente. Isso é um abuso se o agente fizer. Mas eu particularmente nunca vi o agente fazer algo nesse sentido. O que eu já vi eles fazerem é arriscar, realmente o visto da pessoa, escrever cancelado, escrevem ali a base da INA, na qual ele cancelou aquele visto, e resolvido o problema, e devolve o passaporte para a pessoa intacta. Ou seja, o seu passaporte continua intacto e válido. Ele não destruiu o seu passaporte, ele simplesmente riscou o visto, que foi concedido por uma autoridade americana, na qual ele tem direito e poder, e capacidade de revogar e cancelar a qualquer momento. Então muitas pessoas perguntam se isso é uma invasão, se cabe um processo contra o agente, ou contra o DHS nesse sentido. Não cabe, eu entendo que não é um direito dele de cancelar o visto, é um direito do país de impedir a pessoa de entrar no país, porque você tem o direito de abrir a porta da sua casa, ver quem está do lado de fora e fechar, não tem? É a mesma coisa. A pessoa que está do lado de fora, ela pode se sentir ofendida por você não ter convidado para entrar, ou não ter oferecido um café, uma água, um chocolate, um pão de queijo, mas é um direito seu de não deixar a pessoa entrar dentro da sua casa, assim como é um direito deles de não deixar as pessoas entrarem dentro da casa deles. Certo? E isso é importante as pessoas entenderem. Bom, deixa aqui embaixo. Quem já passou por isso, quem já viu esse tipo de cancelamento, o que vocês acham desse tipo de situação, deixa a sua opinião aqui. A legislação fala uma coisa, mas muitas vezes as pessoas se sentem chateadas, ofendidas, humilhadas até, por esse tipo de situação, mas é algo muito mais corriqueiro do que vocês realmente imaginam. Certo? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente debater sobre essa questão. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.